Sejam bem-vindos ao canal Trilhas na Pós-Graduação. Hoje tem aqui a presença da professora Roberta Mendes. Muito obrigada professora por aceitar esse convite. A Roberta é minha amiga de infância e hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do mestrado, lembrando aí que o canal da Roberta também tem um canal no YouTube chamado Botânica Fácil, que vocês possam seguir e aí desfrutar dos vídeos que ela tem postado. Olá pessoal, eu sou a professora Roberta, sou mestre em Botânica, doutorando em Botânica também e hoje eu estou aqui com a minha amiga querida, minha inspiradora aí nos vídeos no YouTube. Então eu sempre tive essa vontade de divulgar aí a biologia e hoje com esse conhecimento em Botânica eu acho que a gente tem essa missão, os professores têm essa missão aí de passar para frente, passar para o maior número de pessoas possível, o que a gente acaba aprendendo aí. Roberta, então vamos ao assunto de hoje que é falar um pouco sobre a questão do mestrado. Eu, Roberta, sou mestre em Educação, vou ser mestre em Botânica, assim como eu tenho certeza que você teve que passar por uma prova para ingressar no mestrado. E aí, para que eu pudesse ingressar, eu tive uma prova didática, fiz pré-projeto, fiz exame de proficiência e também eu tive que estudar bastante, né? Me preparar para todo esse percurso da prova. E eu queria saber de você, durante o seu percurso, para fazer essa prova, como que foi? Difere alguma coisa? Porque você é da área da Biologia, eu da área da Educação, tem alguma diferença? Então, para fazer a prova, também tive que estudar bastante, eles deixam a literatura lá para a gente no edital. Foi uma prova onde tinham várias questões relacionadas aí a botânica, a diversas áreas, a prova de inglês, o que torna imprescindível aí o estudo do inglês durante a graduação, ou fazer um curso de inglês instrumental para ajudar na prova. Então, nessa prova onde eu passei, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, não tinha o pré-projeto, mas em outras provas, até mesmo na botânica, na biologia, tem algumas que tem, por é-projeto também, onde vocês conversam com algum orientador que você tenha mais afinidade pela área e faz um pré-projeto, depois apresenta para uma banca, né? É, você falando isso, sobre a questão do orientador, eu tive muito apoio da minha orientadora, desde o primeiro dia que eu ingressei, até o último, eu acho que isso foi muito importante para mim, eu me sentir segura. Essa questão da orientação, você acha que é extremamente relevante? Porque a gente vê, assim, alguns alunos que acabam reclamando da questão do orientador, como que foi sua experiência? Você pesquisou quem que seriam os possíveis orientadores? Porque, assim, pela área dá para ver mais ou menos quem é que vai te orientar, né? Como que foi? Então, quando eu olhei o edital, eu vi que tinha um professor que já tinha dado aula lá na Universidade Estadual de Goiás, que foi onde eu estudei, no EG. Aí eu fui olhar o currículo dele, eu me interessei bastante pela área, então eu procurei e, assim, foi uma parceria, é uma parceria que tem dado certo aí, né? Desde o mestrado, agora no doutorado, que é, falo que eu tenho um anjo como orientador, até conheci um outro professor em Labras que está me orientando também, que, assim, duas pessoas maravilhosas, inclusive, eu acho que eu entrei mais no doutorado pela influência do meu orientador, ele e a esposa deles são pessoas maravilhosas, que acolheram, assim, nós, todos os graduandos, os pós-graduandos, que é uma equipe grande, muito bem, então, assim, meu orientador me ajudou muito também, me deixou bem, tranquila, sabe muito, então, foi muito bom. É, isso é muito bom, eu acredito, porque são dois anos, né? Dois anos de muito estudo, muita dedicação, é, a gente tem que ter aí, que ler várias referências, eu acho que se o seu orientador te orienta de fato, você vai ter aí quais livros que eu vou pesquisar durante essa fase, ele te ajuda a elaborar, reelaborar os seus objetivos de pesquisa, que, inclusive, Alberto, essa questão de objetivos foi um tema do meu canal, do vídeo anterior, e eu queria ver com você isso também, sobre essa questão de objetivos, porque você teve dificuldade em elaborar o objetivo da sua pesquisa? Isso não foi feito com o pré-projeto, mas quando você ingressou, você precisou elaborar o seu objetivo, né? Que a gente fala muito que a estrutura parte disso para que você possa pesquisar, né? Como que foi essa questão do objetivo? É, essa questão do objetivo, ela é essencial para qualquer pesquisa, para qualquer trabalho, você saber o que você vai fazer, isso aí você tem que saber, porque quando você chega lá no meio do trabalho, se você não tiver seus objetivos bem definidos, você se perde. Eu não sei se eu estava tão bem preparada nos objetivos no mestrado, mas eu aprendi muito durante o mestrado, no doutorado eu já tinha os objetivos certos, desde o início, eu estou, agora que eu fiz um ano, estou partindo para o segundo ano, já tenho meus objetivos muito bem delineados na minha mente, que isso vai me ajudar depois, para ver depois, para ajudar nas minhas hipóteses, no meu resultado, para me responder aí, meus objetivos, se foram respondidos no final do trabalho, né? Certo. Roberto, você falando aí que agora já está no doutorado, assim como eu, né? A gente decidiu ingressar no doutorado, são quatro anos, e no mestrado tem uma responsabilidade muito grande, mas é uma fase que nós aprendemos muito também, né Roberta? É, foram dois anos para mim muito corridos, né? Eu não morava no lugar onde eu fazia o mestrado, então tinha a estrada, ficava muito na estrada, duas horas e meia, assim, umas duas, três vezes na semana, às vezes, então assim, às vezes eu gostaria de ter me dedicado mais, mas assim, é uma época de muito aprendizado, é, você tem umas disciplinas que te agregam muito, eu fiz muita disciplina relacionada com o que eu trabalhava na universidade onde eu dou aula, então, é, isso me agregou muito, porque é muito conhecimento, então assim, é, é muito interessante essa parte. Para finalizar, eu queria falar um pouco com você sobre a questão de artigos. Durante esse percurso do mestrado, você publicou artigos, né? Para já ir disseminando o conhecimento construído ao longo desse percurso formativo, ou foi só depois que você terminou o seu mestrado, você publicou um artigo, ou artigos, né? Referente à sua dissertação. Relembrando aqui, é a questão de dissertação se refere ao curso de mestrado, né? E a tese, doutorado. Então, dá para perceber que não é por ser uma área diferente, que não ser, com você não foi dois anos, porque com você o mestrado é um tempo de dois anos, então, é, viu só, é, tem muitas singularidades aí, né? Desse processo, independente da área, é o curso de mestrado, e a pergunta é essa, no curso de mestrado, a sua área, você também publicou artigos durante e depois? É, durante eu não consegui publicar artigos, eu terminei mais ou menos com um ano, um ano, é um ano e meio, na verdade, eu estava fazendo disciplinas, então, meu trabalho foi para campo, aí você faz, às vezes não dá certo, refaz, então, o tempo é pouco. Então, eu não consegui publicar, eu consegui publicar no final, agora está saindo um artigo meu, foi aceito pela revista, e deve sair o próximo mês, mas para, é, para mim pegar o certificado do mestrado, de conclusão do mestrado, eu tenho que, eu tinha que ter, pelo menos, submetido um artigo a revista, então, eu submeti ao artigo e, depois de algum tempo, ele foi aceito. Então, por enquanto, foi só um. Nada impede que depois eu não possa publicar com os dados que ficaram ainda, né? Isso, com certeza. Então, é isso, Roberto, muito obrigada por compartilhar suas experiências, isso é muito rico, eu tenho buscado melhorar o canal Trilhas na pós-graduação, principalmente depois de ter participado do Geração Futura Educadores no canal Futura. Relembrando aqui, o canal do YouTube da Roberta é Botânica Fácil, se você quiser seguir no Instagram, tem aqui também, é roberta__bio, o meu Instagram é prof.nai__youtuber. Enfim, muito obrigada, assim, eu acredito, Roberto, que se não existe eles, os espectadores, né? Não existe o nosso canal, não existe tudo isso, essa mobilização. Então, muito obrigada, quem gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal da Roberta e também compartilhar o canal. Um forte abraço e até a próxima aula!